Estamos de volta na minha, na sua, na nossa casa. Que lugar mais aconchegante. E lá vai ele de novo, falar pra Kelly que ele quer apresentar o programa aqui, quer ver? Não, eu só gosto desse quadro, porque esse quadro traz coisas legais. Assim, do que a gente sai um pouco ali daquela coisa de bandido, crime. É verdade. E a gente fala de coisas mais leves. Exatamente. Uma sexta-feira tão leve como está sendo hoje. Está tudo bem, né? Graças a Deus, tudo correndo como esperado. Hashtag S-Q-N Não conta, não conta, não. Olha, gente, no Acasa Sua de hoje, traz uma novidade pra você que gosta de cuidar da sua saúde com qualidade, né? Com ambiente climatizado, com profissionais qualificados e também com horários diferenciados. Do que que você está falando, mulher? Não sabe? Não. Eu estou falando do Centro de Treinamentos Márcio Medeiros. Quer conhecer? Ó, demorou. Então pode chamar aí o VT. Fala, pessoal. Olha, no Acasa Sua de hoje, nós viemos aqui pra falar sobre saúde. Isso mesmo. Tras Lagoas sempre é carente de um lugar de qualidade pra vocês fazerem um treinamento e um exercício físico, né? E a gente sabe que pra saúde isso conta muito em todas as áreas. Por isso, estou aqui no Márcio Medeiros, centro de treinamento, localizado aqui no Terrace. E com ele, claro, com o Márcio, que vai estar dando uma palavrinha pra gente, falando um pouco mais desse espaço. Márcio, por favor, seja bem-vindo ao Acasa Sua. Obrigado pelo carinho, por receber vocês aqui no Centro de Treinamentos Márcio Medeiros. Então é isso, vamos falar um pouco, contar um pouco da história do Centro de Treinamentos Márcio Medeiros. E vocês que acompanham a Acasa Sua, vocês vão conhecer um ambiente diferenciado. Eu consegui trazer pra Três Lagoas um ambiente com qualidade, só aqui no Centro de Márcio Medeiros. Então vamos acompanhar pra vocês entenderem o que eu estou falando, né? Vamos sim. Márcio, conta pra gente, você é treinador, já tem quanto tempo que você está nessa área? Então, faz cinco anos que eu sou treinador. Sou formado em Educação Física, bacharel e licenciatura. Sou especialista em treino para mulher. E surgiu a ideia do Centro de Treinamentos Márcio Medeiros. Sou atleta de alta performance também, tenho pós-graduação em Bodybuilding Coaching, né? Então nessa área de exercícios físicos, as pessoas têm muita dificuldade de emagrecer. Tanto a parte de glândula e massa muscular e aqui no Centro de Treinamento Márcio Medeiros, eu tenho minha equipe preparada pra atender da melhor forma o cliente e a gente conseguir gerar resultado junto. Certo. Antes da gente falar do treinamento, das aulas, eu vi que aqui também conta com toda a linha de roupa pra exercícios. Você também vende alguns produtos, né? A gente encontra alguns produtos de emagrecimento, whey, suplementos, é isso mesmo? Sim, aqui no Centro de Treinamento Márcio Medeiros eu agreguei meu espaço fitness de roupa, tanto masculina como feminina, e agreguei também meu espaço fitness de suplementação. Então o cliente que vem treinar aqui, ele já consegue sair com roupa fitness e levar sua suplementação pra conseguir colocar na sua rotina de dieta e no dia a dia de resultado. Então é pé treino, whey, é creatina, então a gente tem um pouco de tudo aqui, entendeu? Tá certo. Então, olha, gente, pode vir conhecer, porque é um ambiente maravilhoso. Márcio, tá aqui desde janeiro? É, eu assumi agora em janeiro, mas aqui em Três Lagoas eu vim em 2013, voltei em 2018, mas já tô um tempo aqui em Três Lagoas, o pessoal já me conhece bastante aqui, por ser treinador. E até você tava contando, né, que já foi minha cliente, que é legal sempre encontrar os clientes que já treinam comigo. E é isso. E tô oferecendo em Três Lagoas um ambiente diferenciado. Tanto na parte de climatização, biomecânica em aparelho e com instrutores, e tanto na parte de recepção, pessoas com atendimento diferenciado. É o que a gente faltava aqui em Três Lagoas, então tô trazendo um ambiente de cidade grande aqui pra Três Lagoas. Qual que é o horário de funcionamento aqui, Márcio? O horário de funcionamento a gente funciona das 5 da manhã até as 21, e no sábado dos 7 até meio-dia, e no domingo a gente tá com um horário especial. Eu como gosto de treinar, eu tenho cliente que também gosto de treinar, então no domingo abriu um horário especial das 9 às 11 horas, quem gosta de treinar no domingo, então a gente oferta esse horário também, porque acho que o exercício físico é bom todo dia, né? Realmente, domingo é um excelente diferencial aqui pra Três Lagoas, que é carente nessa área. Márcio, fala um pouquinho pra gente sobre condicionamento físico. Então, condicionamento físico exige muito trabalho diário, tanto de constância, de treinamento, de dieta. Eu, como atleta de alta performance, eu tenho propriedade de falar sobre isso, né? Eu vivo sempre na minha dieta, então eu tento trazer isso pro meu cliente. Condicionamento físico, quando você agrega o treino, uma boa alimentação, um trabalho aeróbico, você consegue se condicionar a isso, né? Então, é necessário ter disciplina, foco e constância, e tem que ter uma rotina, né? Você precisa criar uma rotina pra gente conseguir buscar esse condicionamento físico, né? Tanto na parte do emagrecimento, como na parte de petrofia, né? Exatamente. Com tudo isso, vem os resultados. E agora fala pra gente, pra encerrar, Marcio, as suas redes sociais, Facebook, onde o pessoal te encontra? Instagram também, seu telefone? Então, meu Instagram é Márcio Medeiros Treinador, aqui do CT, é CT Márcio Medeiros. Meu telefone é 67993-387818, que é o WhatsApp. Então, as pessoas que querem conhecer melhor, querem conhecer um ambiente diferenciado, um ambiente que entrega resultado de verdade. Então, eu sou aqui no CT Márcio Medeiros, estou falando com propriedade, eu gosto, eu amo essa área. Então, eu sempre vou receber o cliente da melhor forma e vamos dar o melhor de si pra gerar resultado. É isso aí, galera. Então, olha, a gente tá em maio de 2023, ainda dá tempo de você correr atrás da sua saúde. É isso mesmo, vem aqui pro Centro de Treinamentos Márcio Medeiros. Eu volto aos estúdios.